Equator é um regalo para a vista, sem dúvida, mas há aquele ditado que quanto maior a subida, melhor a vista? Algo assim do género, acho eu. Vou descobrir se é verdade porque é isso que já me está a fazer transpirar bastante. Cheguei onde é Equator e realmente a cidade é muito bonita. Está rodeada de montanhas, exceto no lado em que tem o lago, com o mesmo nome. Tem o centro histórico, as fortificações e o castelo são o património mundial da Unesco e acho que em virtude de ter a montanha à volta e o lago, por onde quer que se olhe, é sempre muito bonita, é sempre uma vista que vale a pena. E o meu plano agora é procurar outra vista alternativa à parte daquelas mais frequentes e mais fáceis. Música Uma vez que Kotor está entre montanhas, o sol de manhã aparece muito depois do nascer do sol e à tarde deixa de estar visível muito antes do pôr do sol, por isso não dá para ver o sol a desaparecer no horizonte, então o meu plano é subir do lado oeste, ou seja, do lado em que se põe o sol, o sol nesta altura já está escondido atrás da montanha, e ver o lado oposto, cada vez menos iluminado, ver a luz natural do sol a desaparecer na montanha do lado oposto, do lado oeste, e depois se possível ainda há tempo de aparecer as luzes da cidade. O caminho até aqui é duro, ainda dá para subir muito mais, mas acho que não vale a pena para o propósito que é o meu, até porque a maior lente que tenho nem a trouxe, era de 50mm, só trouxe a lente de 16-35mm para evitar trazer mais pés, portanto acho que daqui é o melhor que consigo ir. E sem dúvida que valeu a pena, e se eu aparecesse mais vezes sem blusa, não era por exibicionismo nem nada do género, é porque o resultado de andar a subir estes sítios com o equipamento de todas as costas é este, este t-shirt tem mais um litro de água do que quando comecei a subir. A parte disso sem dúvida que vale muito a pena a vista desde aqui do topo desta montanha, que eu nem esqueci o nome, por isso vou pôr aqui em baixo na legenda, e o plano para amanhã é o oposto, em vez do pôr do sol é o nascer do sol, em vez de subir a oeste, é subir a este, do lado oposto ao que estou agora, e onde estão as fortificações, portanto vai ser diferente, porque em vez de estar a subir montanha vou estar a subir fortificações, e em vez de estar a ver a cidade ao longe vou estar a vê-la muito mais perto, e vou estar a vê-la de cima dessas mesmas fortificações que são o património mundial da Unesco, o património universal da Unesco, e por hoje é tudo. Tchau! 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 E claro que deste lado da vista também vale muito a pena. Comecei a subir ainda às 5h40 da manhã, ainda uns 20-30 minutos antes do nascer do sol. Agora já passa bem das 7h e o sol ainda não aparece e consegui ser o primeiro a chegar até o topo. O jeito de balanço final, acho que Coatora é uma cidade que vale a pena, recomendo e recomendo de duas formas, pelo menos, uma para quem quer ficar uma semana, mais coisa, menos coisa, numa cidade a descansar, pode aproveitar para fazer alguma praia, ainda que a praia aqui seja com pequenas pedras em vez de areia fina, como estamos habituados em Portugal, mas vale a pena para esse fim e é uma cidade mais barata do que Portugal. E recomendo também para quem está de viagem entre vários países, há aqui gente que vai para a Grécia, gente que começou na Grécia e que vai até à Croácia ou vem da Croácia, gente que está a incluir Montenegro e Coator numa viagem Bulgária, Roménia, enfim, uma série de países, porque para quem for o caso, se estiver a fazer uma viagem desse género, acho que vale a pena. Da minha parte é tudo, e é esse o caso, portanto, a seguir, Dubrovnik será o quarto país desta minha viagem pelos Balcãs, a Croácia. Tchau.